Fala galera, Redroid na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de Standoff 2 Aqui no canal, e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma gameplay aqui no modo The Fuse Ninja Pica das Galáxias Conte o tio HD em Redroid, então se você gosta de Standoff 2 É muito importante que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação São vídeos novos de Standoff 2, senão eu odeio jogar de desertigo Eu não sei nunca porque que eu pego desertigo se eu nem sei jogar de desertigo Deixa seu like, são vídeos novos todos os dias de Standoff 2 aqui no canal Uma hora da tarde pra vocês aqui, a partir de hoje serão um vídeo de Standoff 2 todos os dias Uma hora da tarde, Forge Assault 4 horas da noite aqui no canal Se fizer uma cronogramação, alguma coisa assim com função Toma aqui, toma aqui, toma aqui Do canal aqui pra vocês, e terão um vídeo de Modern Strike Online 7 horas Forge Assault às 4 horas e Standoff 2 uma hora da tarde Na medida do possível, essa aqui é cronograma Cono, 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 entendeu? Essa palavra que eu não consigo falar Se eu matar esse cara eu falo Dito aí que eu não matei não Cronograma, só Cono, 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 grama Calma Cronograma Essa, filho da puta, essa palavra ali que eu não consigo falar Essa palavra aí, essa palavra aí mesmo Vocês entenderam, vocês não são tão boas assim, caralho, 3K 3K direto assim logo de começo Então a gente já pega o que? AK-45, pente estendido Porque eu tô sem skin, velho Porque eu fui lá usar aquele bagulho pra saber de ser curioso, tá ligado? Pra saber o que que dá quando você grafita 10 skin E ganhou uma skin bicheira da M16, velho Bicheira não, é bonita, mas M16 é uma bicheira Ninguém usa M16 Quem em sua consciência usa M16, entendeu? Você não sabe nem eu Nossa, tô tomando, tô tomando, tô tomando Tô tomando, tô tomando Tô tomando, tô tomando Viu os dois caras lá no fundo Pensei, vai que eles não me vê Meu parceiro forçou um pistol com 3.200 Você viu, mas o que é isso, sniper? Ah tá, tá de AK-45, pente estendido 27 balas recarregando com o cara na frente dele O que que é isso? Tá dando uns porinhos cangurus Tá achando que tá jogando Fortnite Tá achando que tá jogando Free Fire Tá achando que tá jogando o quê? Tomamos, já minha Nossa, pelo jeito eu vou ser o cara que vou levar o time aqui A gente tá jogando hoje o quê? De polícia Eu sempre jogo de bandido Mas hoje a gente tá jogando de polícia Eu vou ter que forçar uma Eu vou forçar uma MP-45 Foda-se Eu não ia forçar tanto assim não A MP ainda tô com a skin dela Os caras aqui tão dançando aqui na minha frente Tá dançando o quê, parceiro? Tá dançando o quê, bestão? Tá achando que é o pica? Eu já vou ali direto Porque eu sei que os caras vão tá aqui Então eu já vou vim direto pra cá Deixa eu pegar aqui meu MP-45 Espero que os parceiros protejam Eu sei que os caras vão vir aqui direto Então aí meu parceiro já veio aqui também Itakuzã, Itakuzã, Itakuzã Porque esse tiro doeu Eita que esse tiro doeu Não, não, calma Vou ter que jogar aqui na Camarida Na Maria, vamos comer a melancia Porque meu time É daquele time que não sabe jogar Deixa eu vir aqui Cadê o cara que tá aqui? O cara não tá aqui não? Os caras não arrocharam aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não vai tá camperando ali? Não vai tá camperando ali? Vou catar os caras aqui, ó Os caras vão vir em fundo Não vão nem saber Não vão saber nem o que que levaram Não vão saber nem o que que levaram Ou eu posso nem saber O que que eu vou levar também Mas calma Vou usar a tática E vou catar a costinha Porque eu tô sozinho Eu tô sozinho Eu tô sozinho Eu contra dois Eu contra dois É minha hora de brilhar É hora de mostrar Por que minha mãe demorou nove meses Pra mim fazer Um já foi Calma, calma Tá de zoa Tá de zoa Tá de zoa Eu tô filha da puta Tinha que voltar pra trás Bem na hora que eu tô aqui A arma Porra Porra time Porra time 2.800 Dá pra me pegar com a 45 Bem estendido Bem estendido Ela até que é bonitinha Assim skin, velho Calma, vamos correr pra cá Vamos correr lá pro canto Aqui direto Meu time Meio não Meio não Um pouquinho acima de meio Da metade de meia Boca de ruim Eu vou catar o cara Só no pixel aqui Vocês nem estão ligados Vocês nem estão ligados Vocês nem estão ligados Que os caras Eita Cadê os caras Que os caras vai tomar Ou não vão nas caras Porque eu já catei Costinha deles antes Eu preciso catar o pixel Tem que ser muito certinho Que meu parceiro já matou um Boa, parceiro Boa, parceiro Eita, cuzão Ah, meu ping tá alto O cara tá teleportando pra mim Cadê meu ping? Sente, pouquinho Que não, hoje foi esse zil Que me matou Porque esse zil tá com ping 500 milhão Meu parceiro tá com mil Comprou a WP Nem sabe jogar de sniper Esse é o time que eu mereço Os caras não sabem nem Pra que serve a army Tá jogando Vai, cata a fama Agora Cadê o cara? Os caras já foram plantar A B Só tem você Vai se entrega logo Boa, morreu Porra, porra Eu mereço Vai catar esse time Esse cara ainda plantou Pra formar um pouco mais de dinheiro Ainda vão ter que forçar Uma UMP nesse round agora 2, 300 Dá pra mim comprar No máximo a famas Vamos forçar a fama Só por causa da skin também O time é ruim O time é ruim Então vamos foder aqui Porque aqui não é mata bandido Mas não é mata bandido Só de arma boa Eu vou fazer o contrário Vou fazer o contrário Vem aqui Cata aqui Corre aqui Eu vou vir por aqui Vou catar os caras Porque os caras Estão vindo plantar bomba direto Meu time é muito ruim Os caras também não são muito do bom Eu vou ficar por aqui Esperando os caras Porque os caras não estão Imaginando que eu podia dar a cara Que eu podia ter forçado Uma M40 também, né? Então deixa eu ver meu time Cadê meu time Os caras foram tudo A Agora Sabe por que eu vim aqui marcar Foram tudo B Sabe por que eu vim marcar o A? Eita, eita, cuidado Eita, cuidado Esqueci que o recorre da fama É tão alto Eita, cara Deixa o cara Eita, eita Eita, eita Morreu, morreu, morreu Tomou costinha Tomou costinha Só tem mais um Só tem mais um Pelo menos você vir de distração O cara plantou aqui na B Eu vou pegar e vou por aqui Pra tentar catar as costas do B Calma, calma Vou vir por aqui, ó Vou plantar Plantou B provavelmente Porque não conseguiu Vim plantar aqui em cima Da minha cabeça, né? O cara não tem tanta coragem assim Matou, matou, matou Mas o parceiro meu Vai, corre, corre, corre Corre que eu vou difusar Corre que eu vou difusar Foda-se ele Cadê ele, cadê ele Cadê ele Eu vou riscar o difuso Cadê, cadê, cadê Vim, 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 vim Ah, você tá Ficou, nossa Ele plantou num lugar estratégico Ele plantou Ó o Pantera Pantera louca Salve Pantera louca Tamo junto É, nós, calma A gente, vocês sabem Que o microfone pra PC Que o cara tá falando Alguma coisa de PC Tá jogando no PC Provavelmente O cara é nosso Esse Black, eu acho que ganhou Mais três estrelas Calma, deixa eu olhar Esse cara aqui Quatro estrelas Cadê não, cadê Black, sei lá das quantas Ganhou quatro estrelas já Ah, não dava Não dava, não dava Boa, boa, boa Esse cara tá jogando aqui Vamos pegar uma K agora Agora a gente pode ir Uma armada Mas também vai tudo Nosso money Vou ficar só com 100 moedinhas E eu fui ali naquela O cara catou a minha fama Ligeirão O cara foi inteligente Foi inteligente Só catou a arma Ou a fama é deles Eu vou ficar aqui, ó Esperando os caras virem Eu vou jogar um pouco mais Na estratégia Vou largar o time Porque meu time Não tem estratégia nenhuma Vou deixar o time Vou ficar aqui Mais de boinha aqui Pegando os picos O cara vai vir aqui Plantar Já tão vindo lá no fundo Deixa eu pegar aqui, ó Aqui, ó Quando você joga assim Na calma Pra mim Vem ver um cara Que deu a cabeça ali, parceiro Vem ver um cara Que deu a cabeça ali A bomba tá com nós A bomba tá com nós Costa tem um parceiro cuidando Costa tem um parceiro cuidando Tem dois deles Será que não tem Nenhuma FK base? Não sei Tem um parceiro Que tá lá no fundo Entendi, entendi Então aqui, ó Vem aqui, vem aqui Eu vou pegar o surprise Vou bem pelo cantinho Raspando Rasteira provavelmente São dois snipers Porque estão no fundão Do fundão Do fundaço Lá Um tá fecado? Calma, calma, calma Esse que tá fecado Vai ser tipo um tapa Olha o ladrão de kill do capeta Aqui, o cara tá aqui Ah, mentira Que roubou minhas duas Que o outro ia ser só um tapa Mentira O cara roubou minha kill Que ia ser só um tapa Não, 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 não Não gostei, não gostei Não gostei Temos ali pra salvar Pro próximo round Mais uma K45 2 barra 4 Temos chance Temos chance Ainda tamo junto Eu vou marcar ali de volta Que meu time Pelo jeito joga todo Aleatoriamente aleatório Todo largado Não, eu vou vir aqui E vou marcar Porque meu time Não tá marcando muito A, cara Peraí que eles não tão Marcando muito B Também E nem o C Nem o J Tá marcando porra nenhuma Se for pra lá Esse é o time Aqui, ó Temos dois snipers Eu vou ser o A isca Eu vou ser o rush Eu vou ficar aqui, ó Cadê? Eu vou ficar aqui, ó Deu, as caras lá Toma Só tem um Meu parceiro tá no 1x1 Boa, matou Matou, 1x1 Matou Cadê o cara? Cadê o cara? Agora, o parceiro não vai O parceiro não é só ele O parceiro não é só ele Boa, o parceiro não Boa Não, não, não foi ele não Não foi boa não Não foi boa não Que não é ele não Cadê o cara? Pera, escondeu aqui, ó Ah Ia ser tipo um tapa Mas não foi não Eu ia fazer tipo um tapa Mas vai que aparecia outro E roubava minha kill antes Vai que aparecia outro E roubava minha kill Infelizmente eu tô sem Minha K-Tiger Minha K-Tiger Minha K-Tiger Já ganhei aqui Só uma estelinha Só uma estelinha O ruim é que no Ford Assault Todo mundo tem kit de fuse Não tem colete Todo mundo tem colete Essas coisas aí Daí nós que somos O time que tá perdendo Não somos tão Como posso dizer pra vocês Tão danificado Tão Tão alterado Tão Prejudicado Porque se a gente perder o round Então não importa tanto Na verdade se tivesse como Comprar colete Como no Ford Assault Ficaria bem melhor Porque daí que o time que perde É prejudicado Não pode comprar colete Essas coisas assim Ah, já tem uma FK na base Já vou lá pegar o base Matei Boa, roubei aqui do meu parceiro O cara vai matar Não pega o FK base não Pega o FK base não Pega não, pega não Dá pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Vamos ver quem rouba aqui o primeiro Ah, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Ah, daí não Antes daí não O cara o FK base não comprou nem arma Não tá comprando nem arma Não tá comprando nem arma não Boa, boa Vamos virar 4 contra 4 Tem um FK base 3 deles não sabem jogar Não sei como Esse cara ali Com o símbolo Bagulinho Ele acho que é meu parceiro Eu já vou direto Correr aqui direto por baixo Direto pra lá Ele vem aqui Já vem aqui Dá o giro muito louco Giro muito louco Giro muito ninja Já corremos direto Lá pegar o FK base Porque os caras vão roxar tudo B Porque eu tô notando Já tão roxando B Já tão dando tiro lá Eita, cuidado Meu parceiro tá Eita, eita, eita Achei que era meu parceiro Que tava dando tiro Eu ia falar meu parceiro Que tá dando tiro aqui Calma, calma Calma, calma Vou ficar aqui Vou ficar aqui Você é o elemento surpresa Você é o elemento surpresa Tô ouvindo Não sou mais elemento surpresa Porque eu sentei o dedo Sem querer Ah, tá de zoa Tá de zoa Que eu morri Desse jeito lixo Tá de zoa Eu fui pegar o cara Pra fazer tipo um tapa Tipo um tapa Porque eu achei que o cara Tinha passado direto B, B Deixa eu só mandar Pro meu parceiro aqui Deixa eu mandar Pro meu parceiro aqui B, vai pra B Provavelmente Vai pra B Opa, já tá olhando Ver se o cara já não passou O cara tá parado Vai lá Outro tá FK Outro tá FK Eu já falei Foi pra B Foi pra B Vai matar o FK primeiro Não, velho O cara plantou a bomba Por um acaso Na base dele Sem nada Ah, tá de zoa Tá de zoa B, filho de uma boa Mãe, querida Amiga, inscrita do canal Que deixa like Em todos os vídeos O que que é isso? O que que é isso, meu Deus? O que que é isso? Podcast segundo o YouTube Ela tá fazendo propaganda Pro seu canal E ela podcast segundo o YouTube Já era, perdimos Nós perdimos de trouxa O cara tá fazendo, velho Não Podcast noob é pouco Olha o spray que o cara deu Jogando de AK-12, cara Vai, não sei o que Pega o cara Qual já era, perdeu Vai morrer lá Ainda vai morrer lá Vai lá, vai lá Morrer Ó, o cara dançou na frente dele Boa, cinco estrelas Esse cara já fez Boa, cinco estrelas Caramba Esse cara ali é bom Esse cara ali é mito Na verdade as estrelas Que ele ganha a maioria É porque ele plantou a bomba, né Eu devia ter forçado uma snap Meu time é muito fácil Meu time é muito zoeiro, velho Meu time é muito do zoeiro Eu já vou pegar direto Vou direto nos meus pixels aqui Não vou esquecer o time Porque se for depender do time Vai ser muito foda Os caras só querem fazer kill Estão jogando aqui O modo de que nem sabe jogar Pelo jeito direito Deixa eu vir mirado aqui Nos pixels aqui Ó, dando tiro assim Doeu aí, doeu aí Doeu aí Ó o cara bugadão aqui Ó Aqui, ó Vou jogar no meu estilo Vou jogar no estilo T-T-HD, porra Aqui, estilo hidroide Caralho Respeita Respeita Que quando a gente bota Pra jogar aqui A gente joga A gente não joga nada Mas quando a gente bota Pra jogar A gente joga muito Entenderam? Não entenderam? Não entendo mais Cadê o cara que tava aqui? Planta, 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 planta Ah, matou Agora perdeu Já era, perdemos Esse cara Esse cara Black's Card Joga bem Nossa, o cara da M16 Ele fica na base Eu acho Respira 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 Olha o cara Taca a bomba embaixo E eu fico babo Eu fico babo Brabo, entendeu? Eu fico bolado De um jeito Vai tentar plantar direto? Vai Filho de uma Boa mãe Amiga Querida Titio HD Pica das Galáxias Eu fico bolado De um jeito Com isso Com o cara Como o cara consegue Eu vou ficar de olho Nesse cara Ver se ele vai ficar Aqui na base Zoando O que esse cara Tá fazendo Eu vou voltar lá Eu jogando aqui Estilo Titio HD Redroid Pica das Galáxias Será que estamos 9 barra 6 Só nessa partida Que eu mitei um pouquinho Agora Porque eu tento jogar Com a equipe Esse aqui É um jogo de equipe É um modo de equipe É um modo defuse É um modo que Se você não jogar em equipe Você vai se ferrar bastante Calma Deixa eu vir aqui Marcar aqui Os caras já não vão vir mais aqui Porque sabe que Titio Redroid Tá aqui Só aquele cuzão Fica lá no fundo Escondidinho Escondidinho Basezinha Zé basezinha Zé basezinha Estou na frente Nossa Tomei só uma Tomei só uma também TTSS Games Youtube Tamo junto É nóis O podcast O cara só fica ali No fundão Escondido De buex A bomba tá com eles Cuida e encosta 3 contra 3 3 contra 3 Deixa eu sair Como é que eu saio Esse cara Que eu não quero Olhar esse cara Porque eu tô com ódio Outra De pistola Fica com mais ódio Ainda Parceria Boa 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 time Boa time Vamos que a gente ainda tem Vamos que a gente ainda tem chance Vamos que a gente ainda tem chance Nossa Hoje eu tô com a língua travada Hoje eu tô com a língua travada 5, 5, 6 5, 6 Vai lá Os caras tem muito mais chance Do que nós Obviamente Mas nós também temos chance Eu já vou vir aqui Por trás Já vou vir aqui Direto aqui Da meia volta Da meia volta Faz a marcação aqui Vou fazer a marcação Adiantada Fazer a marcação Do surprise Motherfucker Onde eles não vão nem imaginar Que eles vão tomar Cadê? Só fica aqui Eu não vou tão adiantado Sempre que eles podem pegar Lá de cima Fica aqui Meu parceiro já rochou Tão tudo lá Tão tudo lá Meu parceiro rochou Tão tudo aqui em cima Tão tudo aqui em cima Meu parceiro Vem que eu vou ajudar vocês Parceiro Vem que eu vou ajudar vocês Parceria Deixa o cara das costas lá Mataram Nossa Tem o cara lá do fundo Então eu vou tentar pegar ele costa Porque vai que ele resolve Me pegar a bomba Nossa Nossa Pra mim que ele apareceu No minimapa agora Lá no fundo Lá na casa Do sabe deus aonde Dei do nada Tava na minha frente Mas boa Pantera Alocona Caralho Pantera Alocona 14 barra 2 Já chegou comandando 4 estrelas O que que é isso? O que que é isso? Tava arregado Pantera Tá com ping bom Todo mundo tá com ping bom Exceto um cara Que tá com ping 400 de alguma coisinha Calma Vou ficar aqui em cima Vou vir junto com meu parceiro Não consigo ver o nickname dele Pra saber se esse é o Pantera Porque eu já ia ficar perto Só do Pantera Porque esse cara aqui É o cara que é o mito Esse cara que é o mito Esse cara é um deus Então calma Calma Deixa eu ficar aqui Marcando aqui meu pixel Marcando aí a posição Que quem dá a cara ali toma Quem dá a cara ali toma A gente mitou um round Já fizemos o nosso Já fizemos a nossa parte Calma Calma Esse Pantera Esse Pantera louca Ele tá matando demais Mas eu tô Tô abismado Com isso Com isso Tomou 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 Matei uma Deu o cara que me matou Já me vinguei O cara vai vir aqui de sniper Ficar miradando sniper Não consegue fazer um tiro de sniper Não sabe nem pra que serve sniper Esse Pantera tá matando todo mundo Mas esse cara é um deus Esse cara Esse cara só pode ser um deus Só pode ser um deus Olha os deuses mano Olha os deuses mano Olha os deuses Eu tô com 11 barra 8 O cara é 16 barra 2 Deixa eu tacar aqui fora isso aqui Eu vou catar isso aqui pra mim Vou catar aqui a P350 Do cara que tá com a skin Mais bonitinha do que a minha Só pela skin mesmo Só pelo bonitinha Só pelo detalhe A luvinha do Ford Assault Eu acho bonita Cara a luvinha do Ford Assault Do standoff Quer dizer do standoff Não do Ford Assault Os Ford Assault também Porque tem vídeo Podem assistir Eu comprei as novas luvinhas Do Ford Assault E quem quiser ver o vídeo Das novas luvinhas Tem vídeo aqui no canal Das novas luvinhas Do Ford Assault Nossa senhora O que que é isso? Bala infinita? Tô de rasca Tô de rasca De bala infinita Que eu tirei Tirei e acabou as bolas Então fica um cara aqui Ah rouba minha kill Rouba minha kill não Rouba minha kill não Rouba minha kill não Só tem um cara lá no fundo Que tá matando todo mundo Calma Também tão disputando Snipe com meu parceiro O cara vai matar ele Até voltou É o Black Sei lá das quantas Calma Esse cara aí Tá de brincadeira com minha cara Tem hora que ele aparece De um lado Tem hora que ele aparece Da outra Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Parar Não vou ruxar pra cima dele Também não Eu contrai ele Agora já era Agora fodeu Agora fodeu Agora é um Pro contra o noob É um pro contra o noob É um pro contra o noob A gente por onde ele não imagina Foi 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 Agora é só desimplantar Só desimplantar Só tem ou sozinho Não apavora o R-Droid Não apavora o R-Droid Olha O que é D-Fusing Cadê o D-Fusing Boa Tudo nosso Tamo junto Tchutchu HD venceu Se não fosse por mim A gente não vencia Se não fosse Por canal R-Droid Tchutchu HD Pica das Galáxias Não vencia Mas é isso galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esqueça de Se inscrever no canal Deixar o seu gostei Ativar o sininho de notificação Eu vou ficando por aqui Até a próxima E Tchau 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 Tchau, tchau.